Ok, pessoal, podem entrar. Com licença. Hoje eu tenho uma reunião com o Scott e o Doug. Tudo bem. É um prazer ver vocês. É um prazer estar de volta. Você parece mais novo do que eu. Eu só tô um pouquinho mais gordo, né? Todos nós, né? Não se preocupe. Fiz o bolo de casamento deles há 10 anos, antes da liberação do casamento pra pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. É bom ver vocês dois de novo. Como eu posso ajudar? Nós vamos comemorar nosso aniversário de 10 anos de casamento e, na verdade, dessa vez vamos nos casar mesmo. Isso é legal, muito legal. Sabíamos, naquela época, que 10 anos depois poderíamos nos casar de verdade. Eu lembro da nossa primeira reunião. Eu lembro de falar pra vocês, eles vão aprovar, eu tenho certeza que um dia vão aprovar e finalmente aprovar. Eu lembro de você falando algo do tipo, cara, amor é amor. Com certeza. Sua mãe, eu lembro que ela nos convidou pra sentar, pegou leite pra ele, café pra mim, pra gente poder experimentar os bolos. E foi fantástico ver alguém com a idade dela ser tão... Mente aberta. Aperta pra isso, né? Então a gente não teria como fazer isso sem você. Foi engraçado, porque pra eles aquela reunião foi marcante, mas pra mim foi como qualquer outra reunião. Que tipo de bolo vocês estão querendo? A gente quer fazer um jantar de família, são 80 convidados. Ah, legal. E pensamos que seria legal oferecer cinco bolos diferentes. A gente pensou numa coisa bem rústica como... Posso dar uma olhadinha? Claro. A gente comprou uma cabana de madeira há quatro anos. Nós pensamos em fazer cinco bolos diferentes que imitassem o visual das toras. Vocês são os melhores. Olha isso, trouxeram tudo pronto, eu tenho que confessar. Vocês são meus melhores clientes. Para com isso. Eles vieram preparados. Trouxeram um esboço, sabiam exatamente o que queriam. Eles não são noivas neuróticas, eu acho que deu pra reparar. Eles são um casal perfeito pra trabalhar. Estamos pensando em pegar os bolos na hora que estivermos indo pro casamento. O dia vai ser bem cheio. Eu não vou falhar com vocês, meus amigos. Vou cuidar pra que fique tudo pronto. Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vou mandar um beijo pra minha mãe. Eu vou dizer pra ela que vocês mandaram um beijo. Manda sim, por favor, foi muito legal. Pode deixar. Ralph, tem chocolate de modelar? Por quê? Tenho sim. Eu tô fazendo os bolos do aniversário. Esses bolos pro Scott e pro Doug serão o destaque do casamento deles na floresta. Precisa mais que isso? O lance aqui vai ser acertar as diferentes texturas. Creme amanteigado pra texturas diferentes. Eu quero que alguns pareçam mesmo as toras. Vou pegar massa de chocolate pra modelar e criar uma técnica pra fazer a textura do tronco de uma árvore, do meu ponto de vista. O quê? Tá rindo do quê? Interessante usar o bastão de cola. Peguei um bastão de cola e fiz umas linhas na massa. Porque se eu olhar uma árvore, tem umas linhas. Na casca tem umas linhas. Você já viu isso, não viu? Essas linhas são em direções diferentes. Eu peguei minha ferramenta de modelar e comecei a bater na massa. Tá dando certo aqui, hein? Esculpi. É a beleza da massa de chocolate. Dá pra fazer coisa que com fondant não dá. Quanto mais eu arranhava, mais parecia a casca de uma árvore. Pedi pra Liz começar a fazer o bolo da bétula. Ela começou a fazer umas linhas na massa e depois pintou pra ficar realmente parecendo uma bétula. Eu tenho muito orgulho dela. É uma das minhas melhores decoradoras. Aprende comigo desde criança. Ela é como uma filha. Olha só o que acha de cortar um coração pra mim, pra gente colocar aqui. Não, tem que parecer que foi desenhado na árvore. Entendi o que quis dizer. Copiado, senhora. Nós temos tanto respeito e tanta admiração um pelo outro, pessoalmente e profissionalmente. Olha só o que acha. Ficou lindo. É ótimo que os clientes voltem. É mesmo. Tô trabalhando no bolo rústico do Scott e do Doug pro casamento. Terminamos os bolos de árvore. É hora de seguir em frente e trabalhar com uma coisa que eu gosto muito mesmo. O bom e velho bolo com creme amanteigado, baby. Esse creme é tão suave que parece creme de barbear. É, dá um barbeado bem suave. É, eu coloco o creme no bolo e em um deles faço um belo espiral no bolo todo e fica fantástico. Ah, olha só, olha só. E no outro eu faço uma textura mais pontuda. Nada como um belo creme amanteigado. E no outro eu faço linhas de baixo pra cima, de baixo pra cima. E quer saber, eu sinto falta de trabalhar com esse creme. É diferente, tem que ter habilidade com a faca e ficou lindo. Uau! A Lisa tá fazendo as nozes, pinhas e vários tipos de flores. Esses pequenos detalhes são muito importantes porque vão dar vida ao bolo. Na verdade, na primeira vez que se casaram, não era permitido. Agora eles vão casar de novo porque já liberaram. E sinceramente, eu tô muito feliz por eles. Estão juntos há 10 anos. O bolo do primeiro casamento deve ter dado sorte. E eu adoro a ideia de poder fazer parte do casamento deles de novo. É! Como estamos? Acabei. Tô quase terminando também. Olha, pra ser franco, eu acho que acertamos. Acho que eles vão amar o bolo. Legal. Eu adorei. Ficaram bons. Com certeza, maravilhoso. Acho que eles vão ficar perfeitos pro tema do casamento do Doug e do Scott. Eu não poderia estar mais feliz por eles. Ótimo. Eu sei. É! Entrem. Tá bom. Eu tô ansioso. Chegou a hora do Scott e do Doug buscarem os bolos deles. Uau! Espero que gostem tanto desses como gostaram daquele original, o primeiro que nós fizemos 10 anos atrás. Maravilhoso. Eu amei. Ficaram lindos. Não é? Ficaram bons? Muito tão lindos. Com certeza. Esses bolos estão fantásticos. Eles ficaram muito mais lindos do que imaginávamos. É mesmo. Ficamos obcecados imaginando como eles ficariam e eles ficaram muito melhor do que imaginávamos. As flores ficaram lindas, os troncos ficaram simplesmente perfeitos, mas o meu favorito é o bolo que imita o tronco de uma árvore com as nossas iniciais. Parece um tronco de verdade, muito autêntico. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Buddy. Foi um prazer, cara. Obrigado. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Hoje é o nosso casamento de verdade e nós estamos correndo pro cartório agora mesmo. É, exatamente, pro cartório agora. Não nos vestimos assim sempre. Beleza, venham comigo. Estou muito feliz pelo Scott e pelo Doug. Eles são ótimos clientes. Parabéns. Nos vemos na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí